A questão da privatização da EGF, Empresa Geral de Fomento, é um assunto da maior importância para a bancada do Bloco de Esquerda. Falamos de uma empresa que integra 11 sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos. Uma empresa pública, uma parceria entre o Estado e os municípios, uma empresa lucrativa, 62 milhões de euros nos últimos três anos, uma empresa que movimenta por ano 170 milhões de euros e que abrange 65% do total nacional do tratamento de resíduos, abrange 63% da população, emprega 2 mil trabalhadores e trabalhadoras. Este é um quadro muito rápido sobre esta empresa, mas é o quadro que evidencia a sua importância no contexto nacional. E é esta empresa que o Governo quer privatizar. Vai privatizar um monopólio natural, onde foram investidos milhões de euros pelo Estado e pelos municípios ao longo de anos. Diz o Governo que vai encaixar entre 170 a 200 milhões de euros. Mas vai perder o lucro anual desta empresa. Vai perder o património desta empresa. Será isto um bom negócio? É um bom negócio para os privados, que mais uma vez se vão sentar em cima daquilo que foi construído pelo setor público. E isto é completamente inadmissível, senhoras e senhores deputados. É uma privatização que desrespeita, desrespeita aos municípios. Invade a sua área de competências. Autarcas dos vários partidos políticos. Associação Nacional de Municípios Portugueses. Trabalhadores do setor. Toda a gente está contra esta privatização. Mas o Governo e a maioria teimam. Em relação ao futuro, o que é que sabemos? Sabemos que perdemos uma empresa. Sabemos que perdemos o controle sobre uma área ultra sensível que tem a ver com o tratamento de resíduos. E como eu já disse, em que abrange 63% da população portuguesa. Sabemos isso, mas sabemos ainda outra coisa. Esta privatização é também ela própria. A antecâmara daquilo que sabemos que os privados melhor sabem fazer. Aumentar as tarifas. No dia em que se perder o controle público sobre o tratamento dos resíduos. É isto que vai acontecer. Temos hoje mais uma oportunidade, esta Assembleia da República, no exercício pleno das suas competências e da sua responsabilidade, de travar mais esta privatização do Governo.